Uh, 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 Palavra Cantada Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez Era uma vez Um bicho esbranquiçado Se tomasse muito sol Ficava assim assado Era uma vez Um time da pesada Jogava futebol Com a bola quadrada Era uma vez Uma menina aventureira Navegava no sofá E voava na banheira Era uma vez Um espelho encantado Quem usasse demais Estragava o penteado Tchurururu Lá, 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 lá Era uma vez Uma velha coroca Carregava o gato na bolsa Conversava com minhoca Era uma vez 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 Um sapo cabeludo Sapo cabeludo Para ver a namorada Punha roupa de veludo Tchurururu Lá, 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 lá Era uma vez Um médico aprendiz Se operava a paciente Aumentava-lhe o nariz Tchurururu Lá, 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 lá Era uma vez Uma conversa fiada Um dizia A chuva é seca Outro jurava Poeira é molhada Era uma vez Faxineiro moderno Lavava a calculadora Dava banho no caderno Tchurururu Lá, 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 lá Era uma vez Um homem pirado Na falta de chapéu Usava telhado Tchurururu Lá, 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 lá Era uma vez Um amigo do vizinho Seu nariz parecia Aeroporto de passarinho Uh, 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 uh Era uma vez